Olá, esse aqui é o programa Minutos com a Livida e agora nós vamos falar sobre acupuntura. Para falar sobre acupuntura, nós convidamos a doutora Luciana Aikawa, que é médica acupunturista. Obrigado, Luciana, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. A acupuntura, qual que é a origem dela? Bom, a acupuntura veio da China. Da China, e algo bem antigo, né? Bem antigo, né? Então, a gente fala que há mais de dois mil anos atrás, né, tem uns relatos sobre a medicina tradicional chinesa. E é uma técnica que veio, foi incorporada pela medicina ocidental, né? É uma especialidade médica, inclusive. Sim, é uma especialidade desde 1995. E o que consiste a acupuntura? Bom, a acupuntura é aplicação de agulhas em determinados pontos do corpo, né, Que vão harmonizar todo o corpo para poder aliviar os sintomas, tratar doenças. Então, os chineses, eles fizeram mais ou menos que um mapa do corpo com pontos. E a acupuntura vai nesses pontos e dependendo do que a pessoa tem, é uma combinação diferente, é isso? Sim, exatamente. E como que é a agulha? Ela tem alguma substância na agulha ou é só a agulha mesmo? Não, é só a agulha. Muitos pacientes perguntam, né, se tem algum remédio, alguma coisa. Mas não, é só o ácido inoxidável. E quais doenças que você mais trata, assim, no seu dia a dia? Bom, o mais comum são as dores, né? Dores em todo o corpo, lombalgia, cervicalgia. Mas tem outras doenças que a acupuntura trata também. Além da dor, né? Além da dor. Certo. Então, doenças sistêmicas, a gente ajuda a controlar a hipertensão arterial, ajuda a controlar o diabetes, ajuda a aliviar os sintomas da artrite reumatoide. E a parte emocional também ajuda? Ajuda bastante. É no que, assim, exatamente? Quais doenças que você mais trabalha? Bom, a gente tem bastante ansiedade, depressão, e podemos até diminuir os medicamentos, né, com o tempo. Ah, e na sua prática, assim, quantas sessões, mais ou menos, são precisa pra... Bom, depende muito do paciente, né, da gravidade da doença também, em torno de oito, dez sessões, às vezes mais, às vezes menos. E dói fazer acupuntura? Porque a gente, geralmente, todo mundo tem medo de agulha, né? Aí fala que vai na acupuntura pra enfiar a agulha e é dolorido? É igual tirar uma injeção, por exemplo? Bom, depende da sensibilidade da pessoa, né? Ela pode sentir a picadinha da agulha, né, mas depois ela não sente mais dor. E vamos dizer que, ultimamente, também tem muito trabalho científico em cima da acupuntura, né? Porque é uma coisa tradicional, que veio da China, e ultimamente a ciência meio que se apoderou da acupuntura aqui no Ocidente, né? Sim, tem muitos trabalhos tentando explicar os mecanismos, né, de ação da acupuntura. E qualquer pessoa pode fazer acupuntura? Tem alguma contraindicação? Bom, tem algumas contraindicações relativas, alguns cuidados que a gente tem que ter com pessoas que têm problemas de coagulação. Gravidez, né? Gravidez, talvez? Gravidez, nós temos alguns pontos, né, que não fazemos, mas melhora bastante, né, os sintomas da gravidez, náusea, vômitos, a dor lombar. E criança pode fazer acupuntura? Pode, pode sim. São as que melhoram mais rápido. Bom, então, acho que hoje foi mais pra gente ter uma noção geral do que é acupuntura e qual o campo que ela atua. Então, muito obrigado pela tua presença, por falar um pouquinho sobre acupuntura. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quale Vida. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quale Vida.